Oi, quem fala Julio? Hoje estamos aqui para o décimo episódio de Axolot Fora Eterno 2 e hoje eu vou ir atrás dos encantamentos. Sim, a gente precisa urgentemente de uma mesa de encantamentos. Pra isso, precisamos primeiro de um Dima. Já temos? Na verdade, são dois Dimas. Também precisamos de um livro de quatro obsílios, então é isso que eu vou ir atrás hoje. E eu não tenho cano de açúcar, então eu não sei o que procurar mesmo. Provavelmente nesse rio mesmo deve ter alguma cana de açúcar, então vamos seguir aqui. Ok, isso vai ser um pouco mais difícil do que eu pensava. Opa, um portal em ruínas. Vamos ver o que tem lá. Ó, vamos abrir aqui. Quase nada. Mas tem obsidian. Então já vamos pegar as nossas obsidians. Então vamos quebrar aqui as obsidians. Como a gente achou um portal em ruínas, vai ser bem fácil. Só precisamos de quatro obsidians. Quebra, quebra, quebra. Aí. E obviamente eu vou pegar todos os obsidians daqui, porque eu não vou usar só com uma coisa. Outro dia eu volto aqui. Agora nós precisamos das canas de açúcar, que daí fica pronto a nossa mesa de encantamentos. E eu acho que eu achei ali. Ah, não é não. Opa! Achemos. Agora só falta pegar mais aqueles dali. Daí a gente já aproveita e planta uns. Aqui, ó. E como eu acho que eu não vou passar mais aqui pra pegar a cana, porque eu vou fazer uma plantação, já vou quebrar isso daqui também, ó. Agora vamos voltar pra caça correndo. Tá lá nossa cidade. Agora eu planto um nas seis, ó. Quer dizer, três. Dei os outros três eu uso. Ó, vamos aqui na craft table, vamos fazer papel. Agora eu me esqueci o que precisa. Ah, agora eu precisei de um couro. Espero que eu tenha. Ufa, eu tenho aqui. Agora vamos lá, vamos fazer aqui, né. Um livro. Agora podemos fazer a nossa mesa de encantamento. Só preciso de dois dimas. E já vou pegar lápis lazuli. É um aqui, um diamante aqui, um diamante aqui, quatro obsidians e um livro. Agora precisamos de uma sala pra isso, né. Que outro dia eu vou encher de estantes de livros. E obviamente vai ser uma sala bem aqui no meu laboratório. Porque vai ser restrita. Eu acho que vai ser bem aqui, olha. Eu vou abrir um espaço bem grande, porque isso daqui, ó, vai ser uma sala de encantamentos. O que não precisa ser uma sala tão grande, mas eu vou colocar estantes de livros um dia, né. Então vamos quebrando aqui, ó. Tirando cascalho, porque, tipo, não é legal. E o chão eu acho que eu vou fazer de diorito básico mesmo. Bem, agora é só colocar o negócio aqui, mas antes eu vou buscar diorito. E vamos dormir, né, porque tá de noite. Olha, isso daqui não é tanto diorito, mas eu acho que já é o suficiente. Vamos ver se é o suficiente, olha. Fecha, coloca aqui, ó. É, realmente foi o suficiente, mas depois você tem que pegar mais diorito. Obviamente as paredes também, né. E comenta aí algum bloco pra fazer o teto da minha base, porque até agora o teto tá só de pedra. Ó, vamos fechar aqui. Fechar bem direitinho, porque não é pra ficar feio. E como vocês podem ver, essa sala daqui, ó, tá bem escura. Então eu vou colocar mais duas tochas aqui, e agora é a hora de colocar a mesa. Vai ficar aqui. Ok, aqui. Pronto. Está aqui a nossa mesa sagrada de encantamentos. Agora deixa eu guardar aqui, porque um dia eu vou precisar desses itens aqui, né. E, obviamente, eu quero colocar meus estantes de livro, então lá vou eu em busca de um milhão de cano de açúcar. Mas antes, vamos pegar aqui minhas batatas que eu deixei assando. E agora vamos para a outra jornada. Dessa vez aqui pelo outro lado do rio. Ó o Enderman ali. É maior paisagem, maior negócio, mas não tem cano de açúcar. E deveria ter em todos os rios, mas nesse rio aqui, quer dizer, tem cano de açúcar. Como que eu encontrei antes? Mas não tem tanto, eu acho que deveria ter um pouco mais. Inclusive aqui tem uma colmeia. Pelo menos tem umas vacas ali. Opa, encontrei uma planície. Pelo menos eu não vou me perder, porque eu sei as coordenadas de volta pra casa. Chegamos em casa. E eu achei zero cano. Mas então, gente, como eu não vou poder encher o estante de livro, eu vou ter que encantar essa minha armadura com encantamento, tipo, ok, sabe. Mas como vai ser as primeiras armaduras encantadas, eu já vou tirar aqui. E eu acho que eu vou até tirar a textura de não mostrar a armadura pra vocês poderem ver. Ó, vamos lá. Primeiro vamos encantar o meu capacete. Isso daqui deve ser bom. Agora vamos encantar o meu peitoral. Isso daqui é bom. Vamos encantar tudo aqui. Não ligo. Agora meus itens. A picareta já tá quase quebrando. A espada vai durar bastante, então a fiação é bom. Isso daqui é eficiência, picareta eficiência. A pá eficiência. E por último a inchada nada. Então eu já tirei a textura e olha como ficou. Ficou bem assim, ó. Bem top. Só falta a inchada. Que eu não encantei a inchada, né. E esse peitoral aqui eu nem me lembro onde eu encontrei ele. Mas eu uso ele pra ir no Nether. Ele nunca quebra porque ele tem remenda. Agora vamos colocar a textura de volta, né. Pronto. Agora não vai me mostrar a armadura. Os outros vão poder ver a minha armadura, mas eu não. O que é bom pra gravar vídeo, pra mostrar a skin. Mas acontece que nessa versão ainda não suporta a skin. Então vocês vão ficar sem ver a minha skin por um longo ou pequeno tempo. Agora vamos dar uma minerada porque eu tô precisando de ardósia. Tô precisando de diorito. Até de granito quando vê, né. Então aqui já temos um pouco de diorito. E vamos pegar, né. Por acaso que o nosso lab tá precisando. E eu não sei quem é que foi minerar aqui. Tô avisando. Então vamos fazer uma timelapse. Tô avisando. 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 Eu não tô acreditando Eu acabei de quebrar Uma chunk inteira de diorito E bem na hora Que eu terminei Deu 10 minutos Que é o limite de gravação No caso Timelapse Pra vocês Vai tá tipo 1 minuto de timelapse Mas pra mim Foi 10 minutos De timelapse Eita Só falta quebrar esses daqui Que é o que eu acabei de colocar Tipo Literalmente Eu criei uma caverna De diorito Eu quebrei os dioritos Olha Eu consegui um monte E eu literalmente Criei uma caverna No caso Tem esses buracos Que é um dos minérios Que eu peguei Tipo Criei uma caverna Literalmente Eu acho que aqui Eu posso tirar a thumbnail No caso A thumbnail do vídeo Que vocês provavelmente Já viram Foi tirada bem aqui No caso Que eu vou tirar agora mesmo Aqui Vou tirar frente Pronto Provavelmente Na thumbnail Vai também embaçado Pra vocês não terem Follier E eu falo Meu Deus Foi só Eu despausar o vídeo Que deu um raio Do nada Eu acho que Tipo No próximo vídeo Vou pegar Vou fazer outra Time Lapse Pegando a ardosa O que deve ser mais fácil Do que pegar diorito Ou mais difícil Não sei dizer Tá tendo chuva com raio Olha isso Cara Vamos ver Vamos ver Se eu tenho cobre Aqui Vamos ver Eu tenho bastante cobre Tem uns da minha base Também Só que Esse lá É da Da minha Da minha base No caso Do meu lab Vamos fazer um para-raio Aqui urgentemente Vai ser de diorito Não ligo Precisamos De um para-raio Para parar De cair raios Em lugares aleatórios Vamos Vamos armar Um lugar aqui Engraçado Que eu tô gravando Tá tipo 17 fps Mas no vídeo Tá 120 fps Ó Vai cair algum raio Ali alguma hora Mas então gente Foi esse o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Muito do vídeo Eu encantei Vários itens Mas então Foi esse o vídeo Falou E provavelmente Hoje eu não vou postar Muito vídeo De meio dia Até as 5 horas Eu não vou postar vídeo O porquê Eu vou botar na aula Mas então falou Tchau